Eu sou esse tipo de pessoa, eu compro coisas inusitadas, eu sou um acumulador, a Karina sofre um pouco com isso. Que coisa tem aí dentro? Que isso tudo que tá caindo aí? Obviamente eu cuido do meu corpo, isso aqui é um massageador. Isso aqui é o seguinte, são micro toalhas. Quer ver? Molha ali com a sua mão. Olha lá, que beleza, olha aí que beleza. Aí o que acontece? Isso aqui ó, você tá no lugar, puxa, eu quero limpar minha mão e tal. Aí a gente tem a nossa própria toalhinha, você não molhou direito. Não, é porque eu não tô acreditando. Aí se eu me desce, se estiver muito quente, você enxuga, você tira o suor. Isso aqui é pra eu passear com a Belinha à noite. Essa guia, que ela acende. E aí você liga de novo, ó, pra eu ver o caminho. Onde é que a Belinha tá? E aí você também não vai abrir mão, que é o abafa-peido. E quando você tiver acabado de tomar seu banho lá e tal, não sei o quê, você vai lá no... Então ele fica ali encostado no negócio, pra quando você... Não faz barulho, ó. Eu sinceramente, eu tenho cuidado com com as minhas partes. Isso aqui é um chuca. Isso é o quê? É uma chuca. Na verdade é uma ducha higiênica portátil. Acabou de fazer a necessidade... Você não faz fazer isso! Não! Você vira a pressão? Imagina no botão, hein? Falam de mim que eu compro coisas inúteis? Tá cheio de gente que comprou coisas inúteis. Eu quero me levar pra casa, gente. Quando você vem com algumas pessoas que nunca vieram pros Estados Unidos, a pessoa parece que ela vira o diabo da Tasmânia. Aquela... Vai pagar excesso de bagagem. A pessoa entrou às dez da manhã, saiu e já tava escuro, de dentro da loja. E quando chega aqui em Orlando... Porque quem mora em Orlando, na verdade, vira guia turístico. As pessoas chegam na tua casa, pra ficar na tua casa, que já viram um resort. Todo parente acha que tua casa é resort. Dorme na tua casa e todo parente, quando chega aqui, vira meio idiota. Como é que eu faço pra comprar um telefone celular? Porra, vai na loja, gente. Você já contou pra ele sobre o cotonete, que é uma câmera? Que não é um cotonete, é só uma câmera pra você olhar dentro do seu ouvido? Não contou, né? Não contei. É, pois é. Eu contei, sim. Eu achei que ele ia funcionar tirando cera comigo olhando no iPhone, mas não dá certo. Não, é só uma câmera. Não, você só observa a cera. E deixa ela lá. Você não vê mais. Eu amo a minha filha, deixando bem claro que eu amo a minha filha. Mas se ela não fosse a minha filha, eu largava ela na estrada com o carro em movimento. Mas ó, brincadeiras à parte, realmente é verdade. Passou de uma idade, os filhos crescem e a gente volta a ser criança. Nós fomos passear num restaurante temático como Pirate's Dinner. É uma delícia que você vem, você vê um show com artistas. E eu vinha nesse show dos piratas quando a Pietra era criança. Ela virava pirata, ganhava o certificado de pirata. Filha, você lembra desse lugar? Gente, que nostalgia, lembro. Ah, mas eu tô muito feliz de estar trazendo você aqui depois de tanto tempo. Agora você adulta, pra gente ver o show dos piratas. Eu lhe dou uma passagemada segura na sua jornada. Tô com o Imanjá, irmão. Vamos nessa. Isso aqui é o catamarã. Isso aqui termina lá em Niterói. Tô com o Imanjá. Viva o Imanjá, irmão. Tô com o Imanjá. Tô com o Imanjá. Santa Bárbara, São Jerônimo!